E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer um tutorial bem rápido de como você pode evoluir o seu Galarian Slowpoke para Galarian Slowbro, esse novo Pokémon, essa nova aparência que veio junto com a DLC Isle of Armor, então eu já tô aqui no mapa novo, tudo bem? Então tipo, a minha recomendação é, primeiramente vou ir aqui para o primeiro lugar, tá? Fields of Honor, essa primeira casinha aqui, apenas vou ir pra lá, pegue um Flying Taxi porque a gente vai precisar de ir pra uma ilha bem próxima, no mapa novo você vai ver que tipo, próximo aqui dessas árvores, você consegue encontrar quando ela estiver brilhando, item chamado Galarian Tweak, e aqui nas praias você vê esse Slowpoke diferenciado, tá? Então basicamente você vai precisar do item Galarica Tweak, junte oito itens desse, com oito itens desse você pega a sua bicicletinha e vem aqui para esta ilha, corre aqui um pouquinho e vamos tentar chegar lá, bem ali no extremo, a gente vai ter que falar com uma moça lá, e ela vai trocar esses itens por um item muito especial para um Slowpoke. Bom, chegando na ilha, esta moça aqui mesmo, do lado direito, você conversa com ela, ela vai falar que se você tiver várias Galarica Tweaks juntas, ela pode fazer meio que um bracelete e tudo mais, e esse Galarica Cuff, e esse item, ele vai ser muito da hora se você der ele para algum Slowpoke, então tá aí ó, ela fez, bonitinho pra nós, da hora, Galarica Cuff, ganhamos aí, esse negócio. Ela disse que vai ser muito da hora se a gente der esse item para um Slowpoke, então vamos fazer o nosso Galarica Cuff que acabamos de ganhar, vamos usar esse item no nosso Pokémon compatível que é o Galarion Slowpoke. Então tá aí, ele já começou a subir essas coisinhas de DNA, e aí ele vai evoluir para essa forma nova que eu particularmente achei muito da hora, parece meio que um Mega Man quase, então muito top aí esse Slowbro novo. E ele vai aprender um golpe único também, tá, novidade, aqui eu não tinha feito ainda, por isso está registrando na Pokédex, e ele aprende o Shell Side Arm, que é um golpe baseado aí com esse novo bração que ele ganhou. Vamos ensinar no lugar de qualquer coisa aqui, não tem muito problema, e vamos ver também como funciona esse golpe na prática. Pronto, achamos uma luta aqui no mar mesmo, um Scrap, vamos mandar o nosso Galarion Slowbro. Pronto, olha ele aí em batalha, e agora vamos conhecer esse poderosíssimo golpe aí, só pra ver se ele tem uma animação da hora mesmo. Shell Side Arm, vamos lá nessa batalha, nessas praias aqui, ele pegou só uma marretadona mesmo, sobe essa animação aí de poison e tudo mais. Basicamente era pra isso, e é um tutorial bem rápido, se vocês gostarem desse tipo de vídeo mais direto, mais rápido, sem muita enrolação, me deixem saber, eu quero fazer várias coisas sobre isso na gameplay. Se você quer saber como tá funcionando esse modo história, essa primeira DLC da história do Pokémon, acompanha que tem a gameplay completa aqui no canal, beleza? Muito em breve. Valeu demais, muito obrigado, aquele abraço e Browfish dos Brothers pra encerrar. Tchau, tchau. Woo!